Abasteci o carro com gasolina e o meu marcador de combustível parou de marcar. Está mostrando que o tanque está vazio e quando eu abasteço com álcool o marcador volta normal. O que está acontecendo? Hoje nós vamos falar para vocês o que realmente está acontecendo com o seu sensor de nível. Beleza? Vamos trabalhar? Então vamos lá pessoal. Eu abasteci o meu carro com gasolina e o marcador do nada parou de marcar. Deixei passar um tempo, às vezes marca, às vezes não marca e depois eu abasteço com álcool o sensor de nível. A boia do tanque volta a informar o painel que está tudo ok. O carro está abastecendo certinho. O que está acontecendo? Qual é o defeito? É problema eletrônico? Não. É um problema no próprio, é a boia do tanque, no sensor de nível que está lá dentro do tanque. Quando você abastece, nós temos essa pecinha aqui que é o sensor de nível. Você abasteceu, o sensor de nível sobe, ela flutua no combustível. Então quando o tanque está cheio, ela está lá em cima. Quando o tanque vai esvaziando, ela vai abaixando. Aqui dentro tem um potenciômetro que vai informando o painel com essas informações. Essa peça é muito importante em carro flex. Por quê? Se não estiver marcando direito, o sistema de injeção eletrônica não sabe que você abasteceu o carro e ele não consegue identificar o combustível. Porque ele só vai identificar o combustível do seu carro flex quando você tem o movimento da boia do tanque. Então eu fui lá, abasteci o carro, o sensor de nível subiu. Informa o módulo, essa mesma informação que vai para o painel, vai para o módulo de injeção. E com isso ele fala, o carro abasteceu, vamos verificar qual é o tipo de combustível. Então ele vai dosando, ele vai jogando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, até que ele ache a proporção certa do combustível que você está utilizando. Usando a sonda, a MAP, todos os sensores da injeção eletrônica. Então se o sensor não estiver marcando, o seu carro não vai reconhecer o combustível. Então é importantíssimo verificar o sensor de nível quando o carro não está reconhecendo o combustível. Você tem um carro aí que de vez em quando ele não pega, né? Quando o carro não reconhece o combustível, dá vários tipos de defeito. O carro não pega, falha ou fica gastão. Se o sensor de nível não estiver funcionando, você já está sabendo o que está acontecendo aí. Claro que pode ser outras coisas, mas essa aqui é uma peça fundamental na hora de reconhecer o combustível. Sem ele informar que está cheio, que você abasteceu, pelo menos um pouquinho que a boia se movimenta, ele já manda o módulo fazer esse reconhecimento, tá bom? Então vamos lá, galera. Por que eu abasteço com gasolina e o sensor para de marcar? Então vocês vão entender agora. Eu estou aqui com o vidro com combustível dentro, aqui tem álcool e gasolina, tá? Eu coloquei um pouquinho de água com sal, separou o álcool da gasolina. Qual é o álcool aqui, galera? Está na parte de baixo. Qual é a gasolina? Está na parte de cima. Então qual é mais denso? O álcool é mais denso, porque ele está mais pesado que a gasolina, então ele fica no fundo do vidro. Dentro do tanque fica assim? Não, lá eles estão misturados, tá? Toda a gasolina tem álcool, tá? Ou quando você abastece só com álcool, vai ter álcool, né? Mas quando você abastece com gasolina, vai ter álcool e gasolina, só que misturado. Não está desse jeito dentro do tanque, tá? Eu que fiz ele se separar aqui, coloquei um pouquinho de água com sal, ele separa na hora. Então a gente pode ver que é mais denso o álcool e menos denso a gasolina. Então ele é mais pesado, ele desce e a gasolina fica flutuando. Deu para entender qual é que fica em cima? É a gasolina. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para o sensor de nível. O que acontece muito com o sensor de nível? Os defeitos do sensor de nível. Pode ser a parte eletrônica dele, o potenciômetro que vai aqui dentro, tá? Ele pode estragar e ele vai parar de marcar o combustível ou penetra o combustível aqui. Normalmente o álcool penetra aqui e acaba estragando a trilha, tá? Mas esse tipo de defeito dele só não marcar com um tipo de combustível está relacionado à boia, essa pecinha aqui, ó. Então o que acontece, pessoal? Quando o álcool penetra na boia e normalmente esse modelo de boia, o álcool penetra dentro dele, a boia vai ficar contaminada com álcool. Então quando você abastecer com gasolina, lembra lá, o que sobe? A gasolina. A gasolina é mais leve que o álcool. Então quando a boia está com contaminação de álcool, ela não flutua na hora que está na gasolina. Às vezes flutua um pouquinho, mas não fica marcando direito. Às vezes fica meio tanque ou nem marca. E quando você abastece com álcool, ela volta a flutuar, porque mesmo com um pouco de contaminação, ela acaba marcando. Agora se ela estiver muito contaminada, aí ela vai afundar lá dentro do tanque, você pode pôr álcool, pôr gasolina, não vai adiantar nada. Ela não vai marcar, já acabou. Mas quando ele está com esse tipo de defeito, é porque o álcool penetrou na boia e a boia fica pesada. Então a boia fica contaminada e com gasolina ela afunda. E com álcool ela acaba voltando, às vezes, ao normal. Eu pego muito carro que o cliente abasteceu com gasolina e fica marcando meio tanque. Ele fala, pô, o meu carro está marcando meio tanque, mas eu estou com o tanque cheio de gasolina. Justamente porque a boia está encharcada. Então quando você pegar esse tipo de defeito, ou você está com esse tipo de defeito no seu carro, você já sabe onde está o defeito. Está na boia. O que você tem que trocar? O conjunto todo, tá galera? Isso aqui não vende separadamente. Você tem que trocar por completo o sensor de nível. Então por que você está me falando sobre a boia? Se eu vou ter que trocar completo? Para você entender qual é o defeito do carro. Porque muitas vezes o pessoal acha que está com mau contato, está achando que o chicote está estragado e 99% das vezes vai, quando é esse tipo de defeito, vai estar na boia. Ela vai estar encharcada de álcool, tá? Então tem que ficar esperto com isso daqui. Se você colocar um álcool de péssima qualidade, com certeza vai penetrar mais. Ou uma gasolina de péssima qualidade, ele acaba encharcando muito mais porque eles colocam um solvente de borracha no meio do combustível e aí a coisa fica feia. E qual sensor de nível eu utilizo aqui na oficina? Eu utilizo esses daqui, ó, da DS, galera. Essa parte aqui onde tem o potenciômetro, ele é lacrado a laser, tá? Ele é vedado, soldado a laser. Então não tem um perigo do combustível entrar facilmente dentro dele, dentro da trilha do potenciômetro para estragar. É uma das melhores marcas do mercado, principalmente para sensor de nível, tá? Então fica a dica para quem nos acompanha. Eu sempre utilizo aqui DS, estou sempre mostrando para vocês. Se você gostou da dica, dá aquele joinha para a gente. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades lá no Instagram. E vou deixar mais outros dois vídeos no final desse aqui para quem quiser nos acompanhar em outros serviços aqui na oficina, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou! Se inscreva no canal! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.